Esse é só dois, os outros estão no bolso da canoa Olá pessoal, vamos embora no lago, levar o lanche para os pescadores e conhecer o lago Vamos embora né Anjo, vamos embora Eloá, né Eloá, dá um tchau aqui Eloá Dá tchau lá, Eloá Dá tchau para a câmera Tchau, você vai no seu pai? Você está desmontando tudo o equipamento da pesca? Vamos embora pessoal Eu gosto de ficar com meu cabelo assim, que eu sou firme O espaço aqui é curto para manobrar, só tem um bequinho de rua Não, e para sair ali com as canoas, tem que fazer a mesma manoa Olha, eu estou fichando, Cotinho Uuuu Olha Ainda tem que ir devagarzinho, tem que cuidar, tem aquele buraco, porque o pneu está meio murcho Olha o que nós passamos na... Olha o que nós passamos É, eu quero dizer não, porque onde você cai um buraco, é o menino Olha o que nós, você sei que foi embora, tem que você livrar o pneu e tal Olha, você fica gato assim, da cabeça Meu amor A cara é assustada, viu? E vai de novo, bebê fogo Esse dia vai fazer um bebê fogo Vamos ver se nós vemos uma onça aqui, pessoal, atravessando a estrada Não é, não? Eu tiro Eu tiro o meu de convite Cadê o buraco? Cadê o buraco? Entra aí Vai lá, babá Ela está chegando Não está em peso aí, não Tem outro pochete na preta Ai, Jesus amado Nossa, a fazenda aqui, eles botaram o negócio demais Pochete demais e porteiro, Deus me livre Nossa senhora, Jesus amado Nossa, tem que virar de caminhonete mesmo, vai acabar com o meu carrinho, Jesus Logo, logo hoje, se nós decidimos Tem que até falar para o Danilo, eu te deixava Para sair sabendo e ver, porque ela vai, e de café Cadê o buraco? Cadê o buraco? Vai, babá, 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 babá O buraco 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 Cadê você No carro O buraco 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 Tem que virar Tem o buraco Opa! 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 Se eu te fechar esse vídeo, eu faço até um pau na casa. Opa! 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 Chegou, pessoal! Vamos descer! Pra nós ver! Se estiver fazendo... A gente tirou essa brusa dele, né? Tá! Vixe! É grande, hein? O lago... Isso aqui... Cadê? Ah, está lá... Está lá... Tascando! O Rafael parece que está atirando um peixe... E aí, mamãe? Você não quis pegar um tucu na areia, não? Ontem eu peguei dois, né? De um metro. Escapulhou de dois metros. Tinha cupim igual dois. Só o cupim nele deu meio quilo. Deus me livre! E tu com nós que eu peguei um... Enzo! Oi, Enzo! Você está no mato, meu bem? Você está no mato? Está! Está no mato e está ali na água, meu filho! Olha o lago, Enzo! Lagão! Olha lá! O povo está pescando! O povo está pescando! O povo está pescando! Os alvoos estão pescando! Os alvoos estão pescando! Os alvoos estão pescando! Os alvoos estão pescando! O local está pescando! Mas cadê o trenzinho? Para dar pausa? Os alvoos estão pescando! O pessoal está chegando! Veio nos recepcionar! Lanchar! Para depois voltar a pescar! Os alvoos estão pesando! Ei! A gente está pescando! Cadê o Nini? E aí cara? Pegou quantos? Onde está? Só o dedo pegou dois. Deixei para ele só com dois. Aí se eu fosse o pedra, o pedra é mole mais. Desmantava aqui uns pedaços no meu acampamento aqui, ó. A saída para o ar. Está chique. Olha só de comida aí, ó. Aqui tem muriçoca demais, né? Mas vai dar bonito, hein? Você é minha pescadora? Aí os pescadores, quantos pesos vocês já pegaram hoje? Só dez? Já dá para o almoço, né? Já está bom. A Lena aqui. O Enzo almoçando. O Enzo está almoçando, ó. Jantando. Jantando é o mamando. Aqui, ó. Camila trouxe o lanche para o pessoal. Bauruzinho quentinho na hora. Aqui, ó. Mostra dois aí para a galera. Os outros estão ali no bolso da canoa. Opa! Vamos mostrar aqui. Ó. Esse é só dois. Os outros, os outros estão no bolso da canoa, diz. No bolso da canoa. É. Aqui é o lado do Tucunaré. Só tem Tucunaré. Só Tucunaré. Mas já está até enjoando. De tanto comer Tucunaré já. A Lena servindo o lanche. O pessoal. Mãe, o dedo é o do pão. Qualquer um. Qualquer um. Eloá, você vai pescar hoje? Elo. Qual peixinho, ó. Eloá examinando o peixe. Eu vou olhar na casa direito. A mãe quis ir, não. A mãe quis ir. Eloá. Oi, meu amor. Eloá, o peixe. Você está vendo o peixe? Qual que é esse peixe? A Ju. A Ju? Vai tacunaré. Fala. Agora eu vou ter que tomar uma, né? Agora eu vou tomar uma. Mas você nem cai. Vamos embora. Nós vamos no riminho. Ele vai pescar. Oi? Vai pescadinha. Uhul. Olha lá. Uhul. Vai lá. Uhul. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está achando, Eloá? Não está no rio? No lago? Não, pai. Você está ao contrário. Daí você está remando. Contra aí, oi. Não está. Está remando. Vira. Vira. Vira essa cadeirinha ao contrário. Olha. Veja que dá para andar de motor. Está aqui. Está aqui. O potinho lá dentro. O peixe filmou só ali, ó. Dali até aqui só. Ele filmou para lá, oi. Rafael. Não, que dá para andar de motor. Jete. Não, que dá para andar de motor. Dois, dois. Rafael, joga lá. Rafael, cuidado. O pessoal está pescando. Vamos ver se pega um tacunaré. Olha o Rafael. Rafael é pescador profissional já. Joga lá no cantinho, Rafael. Olha o Rafael. Olha o meu orelha aqui. Não sabe? Ele está mais bando. Você tem que apertar um pouquinho. Olha que é sendo lido. Oi. Oi. Já vamos tampar. Vai tampar do sol. Está bom? Estou bão assim? Está bem. 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 Vamos ver se pega os tacunaré. Olha os peixinhos aí. Olha o sol. O seu pai está tampou o sol. Pode deixar lá. Olha lá. Tietinho jogar. Aí o lago. Ih, rapaz. Eu mostrei também. O tamanho do lago. Olha lá o pessoal. Olha o bichão pulando. O pessoal está lá. Olha os peixes está pulando, gente. Olha o que está batendo. Olha. Está batendo. Olha o bichão pulando. Olha o bichão pulando. Olha o bichão pulando. Olha o bichão pulando. É minhoca, Lô? Eloá, você vai... Você não tem medo de minhoca não, meu bem? Vou lavar a mão. Vai lavar a mão? Por favor. E a raiz, galera. Olha essa menina aqui. Eu vou falar para você. Daqui um dia está dando show no Rafael nas peças. Amém. Esperar mais que a gente era seus 5, 6 anos. Eu tenho que comprar a carretinha e a mavalia. Olha. Olha. Amor e o meu boné. Põe o boné para tampar do sol. Elão, você vai dar essa menina aqui. Minhoca para os peixinhos? É o peixinho. É, meu amor? É. É. Não dá certo não, velho? Não. Pessoal aqui está na tentativa de pegar um tacunaré. O negocinho. Aperta ele. Aperta. Aperta. O Rafael jogou a carretilha dele na gaiada. Nós temos que tirar. Ei, onde está meu gatinho mesmo? Meu gatinho. Ó, meu Deus Outra de vaca Abra a janela Até quando a gente estivesse gravando Podia Que linda Que linda Que linda Olá 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 O que é aquilo ali, Lu? Olha o Enzo chamando O Enzo está olhando Ele está achando O que é aquilo ali? É boi É boi Pois é, mas o meu vira Todo seu avião É boi